Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, hoje eu vou fazer uma decoração usando cabide cabide velho. Não é velho, né? Mas esses cabides se quebra muito fácil. Aí minha filha fez uma uma senhora não guarda a roupa dela, não quis mais. Aí eu pedi pra mim usando cabide e madeira, uma madeira bem, uma madeira fina que leve. Aí eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, gente, como é uma coisa simples e bonita. Olha aqui. Eu ia, uma, eu ia, primeiro eu ia passar verniz, só que eu não achei legal. Aí eu resolvi pintar tudo de preto. E vou virar o vídeo, vou virar aqui o celular e mostrar pra vocês, tá bom? Deu um pane aqui, gente. Então, gente, eu peguei o cabide, medi aqui, ó, na mesma direção e tirei isso aqui. E aproveitei os dois lados, eu tirei isso aqui. Como vocês estão vendo que eu já pintei eles. Um era branco, tinha azul. Aí eu fiz isso aqui, ó, tirei. Aí a primeira caixinha eu tinha pintado de verniz, só que eu não achei legal. Aí eu resolvi pintar ela de preto. Eu achei que vai ficar bem melhor de preto, até porque o meu verniz já não tá legal. Então, é isso, gente. É uma coisa, assim, simples que muitas vezes a gente tem em casa e que pode ser reutilizado. Eu não usei prego, porque é... Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? É isso aqui, ó, que eu usei. Isso aqui eu achei na rua. Era de noite. Então, como estava no meio do lixo, eu deixei pra pegar o restante no outro dia. Mas, gente, eu me esqueci. Só lembrei quando estava chovendo. Aí, depois de molhado, eu acho que não serve mais, né? Mas, fazer o quê? Ainda bem que eu ainda aproveitei um pedaço. Aí eu medi. Esse... Tá vendo? Não é grande, não é tão grande. Aí vocês veem o tamanho de vocês. Não vou dar a medida, mas é uma coisa pequena. E eu... Pra quem vai usar, usar frô artificial, não precisa, eu acho que, usar uma cola mais forte. Como eu quero botar, tentar botar planta de verdade, um vazinho aqui dentro, aí eu vou usar essa cola aqui. Pra colar os pezinhos do... Da decoração. Então, daqui a pouco eu volto com ele já pronto. Vou acabar de pintar... Acabar não, nem comecei. Vou pintar esse aqui também todo de preto. E... Mostra pra vocês como eu vou montar. Bem, gente, pra colocar os pezinhos, o que é que eu vou fazer? Eu medir 5 centímetros. Vou medir 5 centímetros. E marcar com lapizinho... Com lapiz de cor, branco. Ou com uma outra, qualquer outra coisa. É... Que depois aí, se ficar marcado, vocês vão com a tinta e pinta de novo por cima, pra tampar. Aí eu marquei aqui, ó. A tinta nem secou direito, gente. Mas é porque eu estou com pressa e depois eu faço um retoque. Marquei aqui, ó. E vou colar... Tá vendo, gente? Assim, ó. Na mesma direção. Pra que não fique torto. Aí... Eu vou fazer essa marcação nas quatro partes. Pra que todos... Fiquem na mesma direção. Aí eu vou usar essa cola aqui, ó. Pra... Quem quiser, pode colocar com a cola quente. Mas a cola... Eu acho que isso aqui é mais resistente. Então, eu prefiro usar essa aqui. Eu acho que ela segura melhor. Ó. Com cuidado. Na mesma direção da marcação. Tá vendo aqui, gente? Vai ficar assim. Desse jeito. Aí eu vou colar já... Vou colocar as quatro. Pro vídeo não ficar muito comprido. E já volto com eles pronto. E... É isso, gente. Então... Vale a pena. Eu acho que vai valer a pena. Porque esses cabides... Eles são frágil. Então... Normalmente eles quebram, né? Então, como eu já falei pra vocês... Minha filha... Minha filha comprou uns de madeira. E me deu esses aqui pra mim... Eu, no caso, eu pedi pra aproveitar. Então, eu vou marcar aqui... Dos quatro lados. E eu já volto com eles concluídos. Tá bom? Bem, gente. Esse aqui foi o resultado. Achei bem bonito. E uma coisa que, às vezes, vai pro lixo. Então, a gente pode reaproveitar. Gastando bem pouco. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no meu canal. Não deixem de ativar o sininho pra vocês receberem todos os meus vídeos. Também deixem aí o comentário, gente. Dizendo o que vocês acharam. Se acharam bonito. Se também vão tentar fazer. Então, gostei muito. É uma coisa bem rápida. E bem bonita. Hoje em dia, decorações estão bem caras. Então, qualquer coisa que a gente inventa, o resultado é bem legal. Espero que vocês fiquem... Espero não. Quero que vocês fiquem todos com Deus. E um forte abraço. E tchau!